Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, a gente vai fazer um videozinho um pouco diferente aqui pra vocês, tá? É referente a games, mas é mais relacionado a notícias, pessoal, olha só Bom, eu vi que este jogo aqui, que é o Black Myth Bukong, ele está sendo bastante comentado Então eu resolvi fazer um vídeo aqui e dar uma olhadinha pra ver o que tem de especial nesse jogo É um jogo que ele está sendo bastante comentado e vamos ver, porque surgiu um trailer dele aí É um jogo que vai ser lançado no dia 25 deste mês de agosto E está sendo assim uma grande promessa de lançamento para o Playstation 5 Eu não sei se vai ser só para o Playstation 5, tá? Ou vai rodar também em plataformas do Xbox ou Nintendo, tá? Vamos lá então Novo vídeo mostra o gameplay da versão de PS5 de Black Myth Bukong Vamos lá, já já a gente vai ver o trailer aqui, então fique aí, tá? Se você quer ver o trailer, a gente vai passar aqui pra vocês Se não houver nenhum problema de direitos autorais, a gente deixa aí pra vocês, tá? Se não aparecer, porque infelizmente a gente teve algum problema aí com direitos autorais Então aqui a gente tem uma imagem aqui, né? O site IGN da China divulgou um vídeo de gameplay de Black Myth Bukong rodando no PS5 Veja logo abaixo Vamos lá, ó Como mencionado anteriormente, códigos de review de Black Myth Bukong para PS5 não foram distribuídos Antes do embargo apenas de PC sugerindo que o título possa estar ruim no console da Sony Mas o gameplay abaixo pode acalmar o ânimo de quem está na expectativa do jogo É um RPG de ação inspirado na mitologia chinesa A história é baseada em Jornada para o Oeste Um dos quadros grandes romances clássicos da literatura do país Você assume o papel do predestinado e tem a responsabilidade de encarar os desafios e as maravilhas do mundo Para desvendar a verdade obscura por trás de uma lenda gloriosa do passado Então o jogo aí chega em 20 de agosto Eu falei dia 25, mas aqui está dia 20? Ué, então deve ser dia 20 porque está dia 20 aqui, né? Então aqui tem o trailer, a gente vai rodar aqui então para vocês Beleza, pessoal? É, parece um grande jogo mesmo, hein? O Playstation aí pessoal? Que está em um momento não muito fácil, né? Está em um momento difícil aí Poucos Appleways estão sendo lançados para a plataforma Então parece que esse daí vai ser um grande título Não sei porque eu confesso para vocês que não estou acompanhando muito o mercado assim de lançamentos Mas eu estou vendo bastante pessoal comentar sobre este jogo aí, né? Então pelo jeito que vai ser um grande título aí De lançamento para o Playstation aí Que está recebendo aí ultimamente poucos títulos Tipo, oi, né? Vamos ver a data aqui Se eu estava certo ou eu estava errado É dia 20 de agosto Eu falei dia 25, então eu estava errado mesmo Então está aí PS5 Eu acho que é exclusivo então Porque se apareceu ali PS5 Acho que não vai ser lançado para outras plataformas não, tá? Então é isso, pessoal Se você gostou, deixe seu gostei Até o próximo vídeo Tchau Tchau